Sorriso bonito garantido da família inteira com a saúde incremental. E é muito legal a gente saber do sucesso. O pessoal tem ligado bastante. Quanto tempo vocês já estão no softwares, né? Seis meses. Seis meses. Que bom, né, esse retorno? Quase quatro mil sucessos. Nossa, gente. E por que o sucesso da saúde incremental? Você paga uma taxa anual de R$ 170,00 e pode utilizar a rede credenciada para o tratamento preventivo, que é 100% coberto. Eu estou tendo uma força mais nada de 50% de cobertura na parte corretiva. Na parte corretiva também. Profissionais altamente qualificados, tá? Eles têm a rede credenciada em toda a Grande São Paulo, Grande ABC, em Guarulhos. E não é porque você está pagando um plano que é barato que não tem um bom profissional. Essa é a preocupação de vocês? Não, são profissionais altamente qualificados, consultórios de primeiro mundo. Mesmo porque nós damos um ano de garantia em todos os serviços que são ajudados na boca das pessoas. E só oferece seguro quem tem realmente qualidade no produto, né, gente? Agora, você pode colocar seis dependentes também no plano saúde incremental. Você paga uma taxa, o titular paga uma taxa de R$170,00 por ano. O primeiro dependente? 50% de cobertura. O segundo dependente? De graça. O terceiro? 50% de cobertura. O quarto? De graça. O quinto? 50% de cobertura. E o sexto também de graça, gente. Então essa é a vantagem. E não precisa ser necessariamente família, né? Pode ser um grupo de amigos, que se juntarem na empresa, na escola, vizinho, namorada, etc. E toda essa taxa, ele viz em cinco vezes por cento e cobertura. Vamos dar uma ideia de preço? Por exemplo, na parte corretiva, vai. Na parte corretiva. Se você fizer um tratamento de canal no mercado, em uma raiz de R$150,00, na minha tabela é R$80,00. Se você fizer um tratamento de R$150,00, R$50,00, R$40,00. R$40,00. E ainda... Os procedimentos são dirigidos em cinco vezes para os associados. Direto com o sentido. Direto com o sentido. Então ainda você pode pagar em cinco vezes. Tanto o plano quanto o tratamento que você fizer já com desconto. Não perca tempo. Ligue já. Saúde incremental 0800 55369. Horário de segunda a sábado, das nove até as 17 horas. Não perca mais tempo, hein? A saúde dos dentes da família inteira está garantida, né? Obrigada. Saúde incremental.